Nossa, mas você não é de falar muito, né? Com você, não. Turn down, poxa! Você acha que pedreiro é pobre? Até pedi um orçamento pra ele descobrir que o pobre é você. Agora, pra passar no teste psicológico, eu preciso fazer algumas perguntas. Você escuta vozes? Fala aqui, não. Não. O cozinheiro novo do Ratinho brigou comigo. Por que ele brigou, Xarapim? Porque ele começou a trabalhar lá na casa do Ratinho. Daí? Aí ele chegou pra mim e falou, ô Xarapim, tudo bem? Tudo bem? E daí, Xarapim? Aí ele falou assim, você sabe onde fica os ovos? Aí eu baixei as calças. Aí eu vou gritar! Meu pai tem um cachorro. O cachorro chama, se puder, se puder. Aí quando ele vai chamar o cachorro, ele fala assim, vem se puder. Aí quando ele vai mandar o cachorro embora, sai se puder. Aí outro dia, outro dia, o cachorro começou a correr atrás de um homem. Aí o meu pai gritou, pare se puder. Aí o homem parou, o cachorro morreu. Peraí galera, Xarapim da área, eu tô passando aqui só pra dar um oi, mano. Pra dar um oi pra vocês, isso aí. Se eu der dois sonhos, eu fico cego. Minha namorada brigou comigo. Por que, Xarapim? Ela falou assim, me leva pra jantar num lugar caro? E você? Levei no posto de gasolina. Meu avô, quando ouviu o Titanic, ele falou pras pessoas que o barco ia afundar. É, mas ninguém deu ouvidos pra ele. Aí ele falou de novo, vai afundar, vai afundar. Ninguém quis saber. Aí ele começou a gritar, vai afundar o barco. Aí colocaram ele pra fora do cinema. Isso aí galera, só passando aqui pra falar pra vocês que agora minha vida vai mudar de vez. Agora o bicho vai... O que que aconteceu, Xarapim? Agora minha vida vai mudar, pastor. Sua vida vai mudar agora de vez? É. Mas por que? Você já não tá na igreja? Já não conheceu Jesus? Já, mas agora eu aprendi a fazer sabe o quê? O que que você aprendeu a fazer? Joia! Você aprendeu a fazer joia? Você vai mexer então com pedras preciosas? Aprendi a fazer joia, mano. Quer ver? Eu quero ver. Como é que... Cadê, Xarapim? Aqui, ó. Eita, tudo joia aí, mano? Tudo joia? Beleza, não. Mas... Maju! Tira essa máscara, irmão. Não posso. Tira um pouquinho, você tá gravando comigo? Tá bom, gente. Ai, põe a máscara, meu Deus. Tô brincando. Ô, Maju. Eu tô desconfiado que a minha namorada, ela virou fazendeira, tá vendendo boi, vaca, esses negócios. Caramba, que interessante isso. É, porque eu vi no celular dela escrito assim, você ainda tá com o boi, né? É, aí eu acho que ela tá vendendo, né? Gado, essas coisas, é muito bom. Que horror, Xarapim. Tem que investir, tem que investir. Temos que crescer. Não dá, não, Xarapim. Será, cara? Tá acontecendo coisa errada? Sim. Ih, bala, a casa vai cair. Pergunta de matemática avançada. Nossa, eu sou ruim de matemática. Eu também, mas ó, vê se consegue responder. Pois não. Se Jorge tem 64 anos. Sei. Sua namorada tem 24. O que que tem? Quanto dinheiro tem o Jorge? Essa é a pergunta que se faça, Xarapim. É, tem muito, né? Ei, pastor Zé, como é que tá? Fala, bonitão. Você vai participar do Amigo Secreto esse ano? Eu vou. Vai? Vou. Ah, eu não vou não, cara. Por que não? Vai que eles pedem carne, gasolina. Aí tá bom, cara. Mas é um jogo, velho.